Música Bom dia Leste e Nordeste, meninas! Sobe o som! Estamos chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, é atualizada, né, Lamonir? É, entretenimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, 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 ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício. Eu aqui e você aí, não me abandone, uma excelente semana pra gente, né? Vem comigo! Amigo, segunda-feira 10 de abril de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivo nas lentes de Flávio Mota. Mostrando, se não vejamos, a região, só de ter batizado esse viaduto com mergulhão, já foi um batismo terrível. Porque eu conheço isso aí, desde que eu atravessava ali, quando era linha férrea. Era passagem de nível. Eu ia levar almoço pros meus irmãos que trabalhavam na ilha dos Araújos, eu li que os meus 10, 11 aninhos passavam ali. É. Aí falaram assim, vamos fazer uma grande obra. Aí fizeram uma grande obra. E essa grande obra dá trabalho pra governador Vladares. Hoje, Lamonir, hoje eu gastei do meu endereço, que eu faço uma rotina de 5 a 7 minutos, gastei 42 minutos. É, pra fazer o mesmo trajeto. Por quê? Porque não tá passando ali no viaduto. Aí agora também, lembra que tinha aquela sequência de acidente? Se o Flávio puder puxar um pouquinho a imagem, Jário, mostrar a cabeceira do viaduto, onde tava tendo muito acidente, aí construíram um jardim ali pras pessoas não passarem. Então, os carros não conseguem mais converger à esquerda, naturalmente, né? Foi uma precaução muito bem feita. Em razão disso, pra vir, você tem que passar numa mão só. Então, quem tá vindo de Granduquesa pra ir pro centro, tá passando na mesma mão de quem tá vindo do centro. E aí congestiona ali, né, que é a Cacique, a Tupinambás, até chegar lá embaixo. Desemboca lá naquele entroncamento, quem vem do Santa Helena do Esperança, pra pegar ali o bairro São Pedro, pra sair na universidade, por aí vai. Tudo um gargalo. Nosso Deus! Esse trem encheu de novo, né? É. Tá aí, ó. Imagens do mergulhão, tá interditado. No momento interditado, imagem ao vivasso de Flávio Motto. Obrigado, viu, Flávio? Tem também imagens na câmera da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. E tá aí, ó. Caiu uma água inesperada? Eu tava esperado essa água em Jarão, que caiu essa madrugada. Cê tá doido? Choveu demais, menino. E eu agradeci, Vila Moni, que eu não tinha lavado o carro. Falei, que coisa boa. É, uai. Trinta e um graus de temperatura. Viva a chuva! Viva Valadares! Umidade relativa do ar varia de cinquenta e um, noventa e três por cento. Vem comigo que tem informação no ar. É, e o balaço sempre cheio.